A demanda por transporte aéreo doméstico de passageiros cresceu mais de 6% em agosto, em relação ao mesmo período, ao mesmo mês do ano passado. Esse resultado representa a 11ª alta consecutiva. Os dados são da Agência Nacional de Aviação Civil. O aumento do fluxo de passageiros registrado no mês passado foi o maior para o mês nos últimos 10 anos. Com o resultado de agosto, a demanda doméstica já acumula alta de 5,7% no ano. A taxa de aproveitamento das aeronaves em voos domésticos operados por empresas brasileiras também foi recorde para o mês de agosto, alcançando quase 80% de ocupação. Já o número de passageiros pagos transportados em voos dentro do Brasil no mês passado atingiu a marca de 8 milhões, tendo sido também o maior número para o mês nos últimos 10 anos. Em voos internacionais, o número de passageiros transportados em agosto de 2014 atingiu 517 mil, um aumento de quase 14% em relação a agosto do ano passado.